Obrigado. Bem, muito boa tarde a todos. Desculpem o tempo que demorámos aqui com isto, mas estávamos de facto com um problema informático. Bem-vindos ao Museu do Lisboa, Palácio e Pimenta. Nós começamos aqui, bem, começamos o ano em relação a esta exposição, Lisboa no Tempo de Dom Manuel, a cidade que ambicionava o mundo. Uma pequena exposição que temos neste momento e que foi comissariada pelo nosso colega da Câmara, o José Manuel Garcia. E nós tivemos já uma primeira conversa, precisamente com o comissário, e agora inauguramos este ano com mais uma conversa e vamos ter pelo menos mais duas até ao final da exposição. Hoje, connosco, temos dois professores da Universidade Nova de Lisboa, dois amigos, sobretudo, o professor André Teixeira, professor associado do Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sobretudo na área de Arqueologia, evidentemente, e o professor doutor Rodrigo Banha da Silva, também professor auxiliar convidado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e também nosso colega da Câmara Municipal de Lisboa, porque faz parte do Centro de Arqueologia de Lisboa. É um gosto receber-vos, evidentemente, sobretudo ao Rodrigo, porque durante muitos anos trabalhou nesta casa e, portanto, é um regresso à casa. Bem-vindo à casa, Rodrigo. Bem, um bom regresso a esta que será sempre a tua casa. Bom, eu fiz-lhes uma maldade, confesso, porque desafiei-os a vir falar sobre a Arqueologia do Tempo Manuelino na cidade de Lisboa porque eu acho, e lá, enfim, não sou só eu, mas eu acho que é um bocadinho de consenso, que nas últimas décadas tem-se sabido sobre a história de Lisboa como nunca até então e, sobretudo, por via arqueológica. E, portanto, nada melhor do que ter aqui dois arqueólogos que conhecem muito bem Lisboa, conhecem muito bem as intervenções que têm sido feitas na cidade para nos vir trazer um ponto de situação que eu não sei até que ponto é que será inédito, inovador, não sei até que ponto é que houve já um esforço no sentido de sintetizar tudo aquilo que nós conhecemos ou que vamos conhecendo acerca da Lisboa Manuelina e foi também nesse sentido que lhes lancei o desafio e daí a minha maldade, não é? Que foi, no fundo, colocá-los a pensar um pouco sobre tudo aquilo que tem aparecido e sintetizar numa forma que pudesse ser transmitida. mas nós, no Museu de Lisboa, temos sempre ou tentamos sempre ter um cuidado especial com a arqueologia até porque a arqueologia é a fundadora deste mesmo museu e durante muitos anos o museu acumulou também com toda a atividade arqueológica e era, de facto, uma oportunidade única para associar a esta exposição, que é sobretudo documental trazer algo sobre a arqueologia e, portanto, fico muito contente que eles tenham aceitado este meu repto e aqui estejam para nos contar tudo aquilo que se sabe e o muito que não se sabe acerca da Lisboa do Tempo Manuelino por via arqueológica. Calmo já, passo-vos a palavra agradecendo uma vez mais a vossa presença e aqui está, e eu vou para a assistência. Muito bem, obrigado. Bom, a primeira coisa é realmente agradecer ao Paulo agradecer ao Museu de Lisboa este convite é sempre com muito prazer que nós na Universidade Nova de Lisboa trabalhamos com Lisboa nomeadamente com as instituições da cidade e, portanto, temos aliás na área da arqueologia da Universidade Nova há cerca de 10 anos quando começámos a ter algumas responsabilidades na coordenação dessa mesma área procurámos de alguma maneira estimular os nossos alunos a estudarem a cidade de Lisboa não havia razão nenhuma para, aliás, alguns deles até estão aqui assim não havia razão nenhuma para uma Universidade que está em Lisboa não trabalhar de forma aprofundada a própria cidade em que está instalada e, portanto, e não haver aqui uma ligação entre a Universidade e a própria autarquia ou a EGEAC enfim, as instituições da autarquia da Câmara Municipal de Lisboa enfim, do município de Lisboa no estudo, na valorização deste património ao fim ao cabo da cidade e, portanto, essa foi uma linha que nós procurámos desenvolver que temos procurado desenvolver e que já, aliás, teve algumas algumas boas realizações e que me dispenso de enumerar mas, de qualquer forma realizações que acho que têm contribuído para o conhecimento e para a divulgação do património arqueológico da cidade nomeadamente para os períodos medieval e moderno muitas das vezes a arqueologia da cidade de Lisboa ou durante muito tempo a arqueologia da cidade de Lisboa esteve muito voltada para nomeadamente para o período romano até pelo próprio prestígio que essa época tinha na arqueologia portuguesa e pela importância que tinha na arqueologia portuguesa e, portanto, as coisas estiveram muito centradas no período romano ou até pré-romano e a parte medieval e moderna digamos que uma vez que havia iconografia uma delas está aqui na exposição havia iconografia havia relatos escritos e tal e, portanto, a arqueologia não teria em princípio um papel tão determinante no estudo desse período da cidade não traria aquela novidade bom e aquilo que se tem verificado realmente nos últimos anos é que a arqueologia tem um enorme contributo a dar para este período é um movimento que é que tem sido nacional a descoberta da arqueologia medieval primeiro a partir dos anos 70 mas reparem só a partir dos anos 70 e da arqueologia da época moderna fundamentalmente neste século e, portanto, a primeira nota relativamente à apresentação de hoje é que estamos a falar de uma arqueologia de um período que mais ou menos começou a ser bom trabalhado a partir quer dizer com iniciativas com intervenções dos anos 60 no metro da Praça da Figueira enfim outro dia lembravamos dos anos 80 Caso dos Picos exatamente portanto uma ou outra intervenção pontual mas ao fim e ao cabo não era uma coisa sistemática não era não havia um olhar sistemático para este período neste momento nós temos variedíssimas teses de mestrado de doutoramento a fazerem sobre a arqueologia deste período na cidade e portanto mas dizer-vos dizer-vos à partida e esta parece-me que é a primeira mensagem dizer-vos à partida que a arqueologia chega tarde ao estudo deste período e portanto naturalmente que se socorre aqui de muita coisa de muitas dinâmicas de investigação que já haviam sido lançadas no domínio da história no domínio da história da arte da história da arquitetura da história do urbanismo num casamento que nos parece interessante que ao fim e ao cabo um diálogo interdisciplinar perceber-se o que é que outros colegas vão estudando a este nível da cidade e dar o contributo da arqueologia portanto não muitas vezes há esta esta digamos que este trabalho disciplinar não é esta coisa esta é a minha área de trabalho a minha descoberta a minha muitas vezes os estudos destes fenómenos são feitos numa perspectiva muito disciplinar pois isso não há razão para isso na verdade nós temos que beber todo o conhecimento e ele é muito para a cidade deste período e depois naturalmente ver o que é que a arqueologia pode dar de contributo sobre esse mesmo período mas há que ter em consideração que estamos a falar de uma disciplina recente e portanto reparem uma coisa muitas das vezes nem é não ter havido intervenções para este período é este período ser efetivamente estudado portanto há uma intervenção arqueológica e os resultados dessa intervenção são efetivamente estudados na sua plenitude isso é uma coisa muito recente bom e quando claro quando nos centramos então num período dentro e ainda por cima de viragem moderna o período do reinado do Manoel I enfim e um período cronológico em torno não estamos aqui absolutamente fechados no reinado do Manoel I mas procurando-se entrar sobretudo neste período naturalmente que as coisas se tornam ainda mais difíceis digamos assim de enfim de apresentar aqui realmente uma um resultado muito acabado daquilo que é investigação arqueológica neste período aliás como o Paulo sublinhou acaba por ser uma coisa que estamos a construir afinal acaba aquilo que vamos apresentar aqui hoje é uma coisa em boa medida em construção portanto articularemos aqui sempre alguns dados arqueológicos com algumas linhas de investigação que têm sido desenvolvidas nos últimos anos noutras áreas disciplinares sem qualquer sem qualquer questão bom a primeira nota relativamente relativamente à cidade deste período é que aliás não apenas a cidade de Lisboa mas enfim o fenómeno urbano na verdade nos finais da idade média e no início da época moderna está em clara afirmação portanto estamos num período de clara afirmação das cidades de desenvolvimento das cidades e Lisboa efetivamente tem uma capitalidade tem uma centralidade que lhe vem de períodos muito recuados na idade média que se começa a afirmar muito portanto precocemente a existência de uma cidade principal de uma capital embora não propriamente com esse estatuto mas começa efetivamente a afirmar de forma muito precoce esse estatuto central desta cidade no próprio na própria história portuguesa e nunca mais deixou de ter até os dias de hoje não é? portanto aquela coisa de Lisboa Portugal é Lisboa e o resto é paisagem porque essa imagem que é uma imagem alimentada pelos lisboetas bem entendido mas que de alguma forma traduz essa centralidade que a cidade teve ao longo da história do país deste período muito recuado bom e a cidade de Lisboa no século 16 no início do século 16 é uma cidade que além de concentrar efetivamente o de ser cimentando digamos assim a instalação da corte neste mesmo espaço e com a corte a elite essencialmente toda a elite cortesã a elite que gravita em torno da corte portanto além desse fenómeno dá-se um fenómeno também de que vínhamos assistindo enfim desde finais da Idade Média e mesmo durante e portanto e durante o século 15 no caso português com muita expressão de desenvolvimento comercial não é? desenvolvimento comercial da cidade nomeadamente não apenas mas nomeadamente desencadeado pelo próprio processo expansionista português além mais não é? e portanto desde o século 15 que Lisboa tem realmente este extra de além de ser a principal cidade do reino ser também ou começar a afirmar-se cada vez mais como a capital de um império e portanto uma cidade que tem conexões muito latas com enfim com várias partes do mundo e que tem naturalmente uma atividade muito significativa claro que isso se vem refletir no próprio crescimento da cidade e portanto nós estamos a ver uma imagem bem conhecida a chamada gravura de Leiden portanto a imagem da cidade nos primeiros décadas do século XVI e que testemunha precisamente esse extravasar da cidade para fora dentro daquilo que tinha sido os limites da cidade baixa medieval nomeadamente para fora da cerca fernandina construída em 1373 75 e portanto esse extravasar da cidade esse crescimento da cidade e essa afirmação de uma série de novas realidades que tem a ver também com o próprio momento com este momento dos inícios do século XVI a questão da população que referíamos portanto não é só uma questão de forma da cidade que muda de forma é a cidade que aumenta extraordinariamente a população tem ali assim uma curva enfim com os números enfim com alguns números que precisamente mostram um crescimento muito sensível da cidade ao longo do século XV e depois que vai ter grande continuidade ao longo do século XVI e o lugar que a cidade Lisboa ocupa no contexto urbano da Península Ibérica e também da própria Europa Ocidental portanto há muita população a fixar-se aqui há um aumento muito significativo da população e isso naturalmente vai ser um vetor de transformação da própria cidade veja-se uma imagem enfim uma reconstituição da cidade na primeira metade do século XVI digamos assim em que realmente é uma cidade que tinha extravasado claramente aquilo que era o seu núcleo essencial medieval e antigo que naturalmente ocupava aquilo que eram digamos que as zonas os desenvolvimentos da cidade a partir da idade média da baixa idade média para o oriente e para o ocidente deste primitivo núcleo portanto em torno da colina do castelo mas que efetivamente nos inícios do século XVI ou na primeira metade do século XVI se espalhava sobretudo ao longo do rio para em bairros novos que iam efetivamente se afirmando e nomeadamente ali na zona ocidental toda a urbanização daquilo que nós hoje muito genericamente chamamos o bairro alto a vica enfim toda essa zona que realmente é uma zona urbanizada urbanizada de uma forma diferente e que realmente era uma clara demonstração do próprio desenvolvimento da cidade vamos avançando e veremos isto com detalhe bom não é só uma questão de tamanho é uma questão também de forma e aqui é um fenómeno interessante estudado de resto por vários historiadores arquitetos a questão da afirmação de um conceito novo no próprio urbanismo português que é a afirmação do conceito de praça que tem a ver com muitas coisas naturalmente uma coisa digamos que uma influência que vem da própria Europa em renascimento não é? e portanto de alguma forma esta recuperação de uma praça como espaço público de afirmação do poder de representação do próprio poder tem a ver com um certo momento português de afirmação da própria monarquia no final do século XV início do século XVI é sem dúvida um momento com o Dom João II e depois com o Dom Manuel um momento tanto do ponto de vista daquilo que é a própria relação entre a coroa e a nobreza com o Dom João II como depois do ponto de vista de toda a legislação a própria reforma de Forais tudo isso enfim há todo um conjunto realmente de realizações que nos mostram que a coroa está a centralizar o seu poder isso tem a ver com várias coisas tem a ver com a expansão enfim tudo isso está a centralizar o poder e portanto há aqui um fenómeno interessante que é o do surgimento da praça ao fim e ao cabo dentro da cidade haver uma entidade um espaço público novo criado portanto nas cidades é diferente digamos dos espaços públicos da cidade medieval que não tinham esta esta configuração esta esta constituir efetivamente entidades próprias dentro da cidade terem a sua geometria serem espaços amplos serem espaços sempre associados a edifícios de poder e reparem uma coisa estão aqui a ver a vermelho aquilo que são alguns edifícios novos da cidade dos inícios do século XVI das primeiras décadas do século XVI reparem e de finais do século XV desculpem há sempre aqui esta finais do XV inícios do século XVI é sempre um bocadinho quando se fala de XVI na verdade muitas vezes são processos que vêm das últimas décadas do século XV e reparem o que é que nós temos em Lisboa que invenções é que nós temos em Lisboa neste período temos o Rocio o Rocio não no conceito medieval do Rocio de espaço de descampado onde se faz a feira não é isso é de uma verdadeira praça a praça do Rocio tem assim um nome meio medieval e depois praça pronto que é um conceito moderno portanto é assim uma coisa e temos o terreiro do passo que também nunca se chama praça o próprio Marquês de Pombal é uma praça do comércio e a gente continua a chamar aquilo terreiro portanto não assumimos parece que não queremos assumir estas designações próprias da idade moderna mas a verdade é que temos o surgimento destes dois grandes espaços públicos de representação de poder associados a edifícios novos construídos na cidade neste período o primeiro o hospital real todos os santos no Rocio e depois aqui na zona ribeirinha a construção do passo da ribeira e esse movimento absolutamente singular de transferência de uma corte de uma zona alta portanto do castelo da zona antiga para a zona da ribeira portanto para dentro para cima do mar tem a ver com o próprio projeto obviamente da monarquia portuguesa que não se vê lá no alto a dominar as terras em torno mas se vê a dominar os mares portanto o palácio termina sobre o mar quase que a partir daqui é tudo nosso se me permitem assim a expressão e portanto o passo da ribeira vem formar este terreiro do passo é aquilo que vem aqui e depois também mais tarde o edifício da Misericórdia que ainda lá está é o único na verdade subsiste da Conceição Velha da Misericórdia ali naquela rua que não me lembro que vai para o corpo para o campo das cebolas e depois a alfândega que seria digamos que o torreão nascente do por aí o torreão por aí não coincide de todo mas desse lado digamos assim o edifício da alfândega que só será depois terminado durante o reinado de João III portanto dois novos espaços públicos e digamos que estes edifícios que reparem representam o rei o próprio palácio real representa a fiscalidade régia a alfândega representa a função da monarquia como protetora dos seus súbditos através da misericórdia a misericórdia para digamos a função que as misericórdias ainda hoje têm portanto de apoio social e antes disso antes disso tudo ainda o hospital real todos os santos um grande hospital como nós que estivemos associados à preparação de uma exposição da qual vai sair o catálogo muito em breve a exposição é que para já em termos de pandemia não é possível mas o hospital real todos os santos como o primeiro acho que podemos dizer foi ao cabo quase a fundação do Serviço Nacional de Saúde pronto isto não ficou gravado mas de alguma maneira o Estado a assumir a assumir que cuida da saúde dos seus a monarquia que se representa e repare não se representa não se representa com timidez temos ali assim o Rocio com o hospital real todos os santos portanto constitui cria a praça na verdade é o hospital real todos os santos que define que a partir dali há uma praça tal como era o passo da Ribeira que definia a existência do terreiro do passo precisamente e aqui vem uma imagem da alfândega bom, tínhamos ali uma da misericórdia mas houve aqui este problema informático ora bem precisamente um dos grandes contributos da arqueologia e ainda estamos a trabalhar nisso mas um dos grandes contributos da arqueologia foi precisamente descobrir um destes edifícios o hospital real todos os santos no Rocio na verdade e estão a ver as escavações de 1999 2001 dirigidas pelo professor Rodrigo Anha da Silva precisamente no que é hoje a praça da Figueira e que permitiu a descoberta estão aqui a ver um bocadinho a imagem estas escavações a cor de laranja são as escavações que já tinham sido feitas nos anos 60 no âmbito da obra do Metropolitano de Lisboa por Iris Alvamoita diretora desta casa durante uma série de anos e que permitiu recuperar aqui um dos claustros portanto o que estão a ver já agora a igreja e os quatro claustros do Hospital Geraldo de Santos este claustro já havia sido reconhecido quando as escavações dos anos 60 mas as escavações que foram dirigidas já no início deste século permitiram na verdade reconstituir a planta deste palácio desculpem deste hospital portanto em toda enfim não toda mas em praticamente toda a sua extensão e portanto reparem é uma escavação feita há 20 anos e isto não deixo de dizer isto aqui até porque direi sem ser parte interessada reparem uma coisa uma escavação que foi feita há 20 anos teve uma exposição aqui nesta nesta casa em 1993 se não me engano nós agora estávamos a preparar uma exposição veio o Covid mas uma nova exposição várias teses de mestrado uma tese de doutoramento em produção ali por um colega que ali está portanto muitos trabalhos muita investigação muita pedra muita cerâmica muitos ossos muita coisa uma grande quantidade isto para dar um bocadinho a ideia do que significa uma escavação de uma área imensa como a Praça da Figueira com uma quantidade de materiais absolutamente extraordinária um património incrível da cidade só que o problema é o processamento de toda esta informação portanto a escavação é feita rapidamente para rapidamente se construir o parque de estacionamento subterrâneo que hoje está na Praça da Figueira mas depois efetivamente havia aqui um volume de informação absolutamente extraordinário que ainda hoje estamos a processar ainda hoje estamos a desenhar pedra por pedra o antigo Hospital Real Todos os Santos e isto realmente só é possível através do trabalho arqueológico o que estão a ver é apenas um cantinho de um dos claustros do de um dos claustros do Hospital Real Todos os Santos portanto um daqueles espátios em torno do qual se desenvolviam as enfermarias estamos apenas ao nível térreo naturalmente que a parte superior onde estavam as próprias enfermarias desapareceu mas estamos aqui assim nesta zona terra e reparem aquilo que estão a ver é um cantinho de um claustro ali assim com um poçozinho com o espaço de circulação em torno do claustro e depois alguns compartimentos que se desenvolviam portanto é um cantinho de um claustro é só uma imagem para efetivamente dar a ideia falta ali uma imagem mas para vos dar a ideia de precisamente esta reconstituição pedrinha por pedrinha daquilo que este enorme edifício este edifício que durante muito tempo durante vários séculos foi o maior edifício público de Lisboa e portanto essa reconstituição está a ser feita através da arqueologia mas vejam 20 anos depois é um trabalho em processo isto revela um pouco aquilo que são também os próprios problemas da arqueologia que pode dar um grande contributo pode mostrar à pedra como era o Hospital Real de Todos os Santos que foi destruído com o terremoto de 1750 bom, foi destruído na verdade depois mas que teve um grande abalo em meados do século XVIII e que depois acabou por ser abandonado nos anos 70 do século XVIII e toda a população de doentes acabou por migrar para aquele que é hoje um dos grandes hospitais de Lisboa que é o Hospital de São José que ainda hoje tem o símbolo OS Omnus Santorum Todos os Santos portanto ainda guarda essa memória desse grande hospital que existiu em Lisboa e que foi essa grande novidade de haver um grande hospital que trata toda a gente em Lisboa e portanto reparem não deixa de ser um dos grandes problemas da arqueologia o processamento de toda esta informação não temos estrutura nas nossas autarquias nas nossas universidades no nosso Estado português para digerir toda esta informação e reparem que temos estado envolvidos todos nisto não é por falta de trabalho a questão que isto é muito naturalmente há outras obrigações outras questões tudo isso bom o património é absolutamente extraordinário esta é apenas uma imagem para vos dar assim um toquezinho não podemos perder muito tempo com isto mas apenas para vos dar um toquezinho da própria reconstituição as próprias pedras constituíam aquela fachada maravilhosa a manuelina do possivelmente da fachada do edifício do Hospital Real de Todos os Santos apenas para vos dar algum sabor do do joaninho manuelino não é portanto desta primeira desta primeira forma do Hospital de Todos os Santos é um património absolutamente extraordinário quando estivemos a organizar agora a exposição obviamente o professor Rodrigo conhecia com as próprias mãos e enfim com e resulta também de todos os cabelos brancos que perdeu associado à escavação da Praça da Figueira que praticamente não se notam mas realmente foi uma descoberta absolutamente incrível para quem não não trabalhava nesta enfim não conhecia este sítio o património que realmente Lisboa tem soterrado e neste caso já não está soterrado existe e queria-me valorizá-lo através dessa exposição portanto destes grandes edifícios da Lisboa manuelina este é aquilo que nós hoje podemos reconstituir através da arqueologia à pedra claro partes destruídas partes que foram entretanto foram sendo transformadas ao longo da propriedade moderna partes que foram estropiadas por obras anteriores naturalmente estamos só a nível terra etc etc mas ainda assim temos de repente ali assim o hospital bem de repente não é bem de repente mas temos ali este grande edifício da Lisboa manuelina que só é possível recuperar através da arqueologia um outro aspecto desta cidade de finais do 15 início do 16 é realmente a questão das ruas a questão da da procura de uma certa conjugação de diversos aspectos na concessão da própria cidade questões de salubridade desde logo é uma questão que também vem de trás a tentativa de tornar as cidades mais limpas de evitar que as cidades sejam focos de peste focos de doença que se espalham enfim estamos a ver um bocadinho essa coisa agora mas portanto a questão da salubridade é claramente um tema muito assumido por esta nos inícios do século XVI na cidade a própria noção de circulação portanto de circulação na própria cidade ou seja a tentativa de realmente coartar aquilo que era a configuração das cidades que vinham para trás que naturalmente na sua justa posição na sua evolução mais ou menos orgânica acabava por criar ruas em que havia avançados dos pisos superiores sobre a rua em que havia a própria conquista do espaço público pelo espaço privado portanto alguém tinha uma casa põe-lhe uma banca depois punha um alpendre depois avançava sobre a rua portanto esse conflito entre o público e o privado na própria concepção da cidade e isso é também um aspecto que vai ser particularmente trabalhado neste período na cidade e vejam a Rua Nova dos Mercadores como ela é una enfim como há um alinhamento das fachadas portanto este conceito de unidade de esta concepção de uma rua como um todo e não como fragmentos portanto que impedem circulação que impedem o policiamento também que impedem em última análise uma um certo conceito de monarquia que se quer monumentalizar de alguma maneira e portanto que se quer representar também ela própria numa rua contínua numa rua que tem ordem de alguma maneira que tem ordem que tem circulação que tem aceio e portanto nós temos esta enfim a Rua Nova dos Mercadores a Rua dos Ferros enfim este tratamento da própria construção nós aqui do ponto de vista da arqueologia ainda estamos um bocadinho atrasados mas um dos elementos claros deste processo é o calcetamento das cidades dentro deste conceito de higienização circulação facilitada porque se não há chuva a lama a lama não circula circulação higiene monumentalidade limpeza monumentalidade tudo isto está associado na verdade poder se quiserem também e portanto a primeira rua inteiramente calçada de Lisboa é precisamente a Rua Nova esta que viam anteriormente e que estão a ver ali num outro documento e aqui a arqueologia talvez possa dar um contributo no sentido que este processo de calcetamento este processo de uniformização de regularização melhor dizendo de regularização das próprias ruas de higienização através do calcetamento e tudo isso é um processo que nós documentamos do ponto de vista nas várias intervenções arqueológicas que têm sido feitas em Lisboa temos aqui apenas uma intervenção na Rua Augusta e numa de Rua dos Zapateiros onde esse fenómeno é verificado não quero dizer que estas sejam exatamente deste período que aqui estamos a focar mas para vos dizer que este lento processo de reconfiguração da cidade vai sendo apreendido através destas intervenções arqueológicas ruas que estão alinhadas ruas que estão calcetadas em que não há essa invasão do espaço público pelo espaço privado portanto digamos que esta ordem vai sendo recuperada através destas intervenções arqueológicas sob as calçadas um outro aspecto muito interessante é as próprias canalizações uma coisa absolutamente clara reparem aquilo que nós observamos é que a partir de finais do século XV e sobretudo nas primeiras décadas do século XVI observamos há alguma documentação que fala disto observamos uma a implementação de uma rede de esgotos sobretudo na zona central de Lisboa como aqui estão a ver portanto na zona daquilo que diríamos hoje a Baixa enfim com alguns sistemas também em zonas laterais mas sobretudo aqui nesta zona da Baixa a criação de uma verdadeira rede de saneamento portanto para a cidade de Lisboa reparem isto é uma coisa se calhar mas isto isto representa do ponto de vista da higiene do ponto de vista da monumentalidade da própria cidade alguns relatos estrangeiros do resto da cidade de Lisboa consideram a cidade de Lisboa muito interessante há alguns aspectos mas as ruas são sujas e tudo isso portanto digamos que havia esse estigma de alguma maneira essa realidade e realmente através de criação de uma rede de esgotos nós realmente apercebemos dessa tendência realmente dessa tendência para construir na própria cidade de Lisboa um sistema que garante uma maior higiene da cidade uma maior monumentalidade da cidade um melhor funcionamento da própria cidade reparem antes disto aquilo que nós temos é o célebre portanto água vai e portanto são muitos aspectos não é só uma questão de higiene é uma questão de funcionalidade é uma questão da própria coroa que quer ter uma capital limpa uma capital decente e portanto todos estes aspectos estão interligados é uma verdadeira rede portanto não são só tubos isso é uma das coisas que nós através da arqueologia temos percebido é uma rede verdadeiramente com uma hierarquia com canalizações principais que são os eixos estruturantes com coletores diríamos hoje não é? e depois com uma rede secundária e uma rede terceira ordem portanto na verdade nós conseguimos ali estão a ver um estudozinho que nós fizemos a uma certa altura os pontos vermelhos são sítios arqueológicos em que nós reconhecemos coletores de primeira ordem bem estruturados com pedras enfim bem afeiçoadas com uma grande dimensão no Hospital Rauta de Sobro que o Hospital Rauta de Santos foi também detectado um troço deste são apenas exemplos portanto uma coisa com altura bem estruturada com pedra e tudo isso e depois canalizações de segunda ou terceira ordem em outros pontos portanto ou seja mais uma vez através da arqueologia através de uma arqueologia do esgoto os arqueólogos gostam muito de escavar coisas assim esquisitas mas uma arqueologia do esgoto nós na verdade percebemos este conceito de rede que efetivamente está há uma construção para as condutas de primeira ordem uma construção para as condutas de segunda ordem terceira ordem há aqui um poder que está a mandar construir de uma determinada maneira isto não é cada um por si portanto há aqui uma leitura de cidade em última análise bom adianto-me não é só questão da água suja é também questão da água limpa e mais uma vez temos aspectos funcionais simplesmente de servir a água à população de servir as próprias embarcações que acostam aqui no Tejo mas também bom e portanto aqui estão a ver toda uma série de chafarizes ou alguns pré-existentes bem entendidos e nos quais são feitas obras neste período outros novos mas portanto esta preocupação por dotar a cidade de Lisboa de equipamentos de fornecimento de água às populações aqui por outro caso não é por causa da versão esta versão que não entrava aqui neste computador aqui tem uma imagem pitoresca precisamente dessa ideia do água vai não é? o que estão a ver é um negro dois negros uma carregando os penicos os penicos para os ir portanto está ela está esta aqui está na Rua Nova precisamente este está no Largo dos Chafariz de El Rey está aqui no Chafariz de El Rey e estão a carregar potes com porcaria não é? para irem despejar naquilo que é hoje a zona de Santos um bocadinho antes até do Cacho de Sodré Portanto toda essa zona onde de facto temos relatos de que se ia despejar as imundícias não é? e portanto vejam que realmente há aqui uma realmente uma procura de de ultrapassar esta esta situação pronto são exemplos arqueológicos daquilo que nós vimos na documentação e portanto de alguma maneira dar-vos esta ideia de que quando analisamos os nossos contextos arqueológicos procuramos efetivamente a função e depois dentro da função que lógica cada um destes objetos tem na própria na própria cotidiana dos lisboetas desta época cá está a questão dos chafarizes que vos referia enfim este é o chafariz dentro desculpem o chafariz de Al Rey precisamente claro precisamente vos dando que dá um pouco este contexto da Lisboa deste período bom acelera um pouco há poços que vamos encontrando nas escavações este na rua dos Corrieiros portanto este sistema de águas que vamos detectando através de fornecimento de água e de escoamento de água que também é muito importante a questão da drenagem da água não haver poças coisas acumuladas portanto todo este este pensamento relativamente à água e aqui bom aqui para vos dar o exemplo precisamente de um chafariz já não é propriamente este período é um pouco posterior da segunda metade do século XVI mas para vos dizer que também do ponto esta é uma intervenção do Largo de Chapariz também escavada aqui pelo nosso colega e precisamente que permitiu nomeadamente a reconstituição de um chafariz que existia também nesta zona aquela imagem que também não é da segunda metade do século XVI Francisco de Holanda para precisamente dar esta ideia de que a água mais uma vez não é só uma questão funcional não é só uma questão de higiene é também uma questão de a coroa que fornece água aos seus súbitos fornece a fonte de vida e portanto de alguma maneira não é uma simples bica há todo um conceito associado à própria àquilo que se pretende realizar isto é uma construção que eventualmente nunca terá sido feita mas há realmente uma uma imagem que se pretende transmitir através da criação de uma simples fonte ou de um simples chafariz não é simplesmente olha está aqui uma bica não é a coroa que fornece água uma certa coroa grandiosa que fornece água aos seus aos seus súbitos bom para terminar a minha parte que já fomos um pouco adiantados dizer-vos que um outro fenómeno muito interessante sobre a Lisboa Manuelina de resto já me referi a isso no início é que esse extravasar da cidade e essa centralidade que a Zona Ribeirinha ganha se traduziu num aspecto muito interessante que é o desaparecimento da muralha medieval Lisboa hoje enfim tem pequenos pedacinhos da muralha a verdade é que desde este período a cidade com o crescimento com o crescimento da própria cidade a muralha medieval vai sendo comida portanto vai ficando ocultada dentro das próprias construções tem aqui o exemplo de um palácio na Lina Rodas diria precisamente que se constrói sobre a muralha ou vou passar precisamente um caso mais conhecido que é o da própria Casa dos Bicos portanto essa nobreza que acompanhando a coroa a coroa que desce do Castelo de São Jorge para o Passo da Ribeira portanto que se vem instalar na Ribeira essa nobreza que vem também instalar-se na Ribeira e que e esse processo leva à ocultação da própria muralha e portanto não vos dou detalhes mas enfim a própria muralha está hoje dentro da cidade aliás pode ser visitada este processo da zona já agora este slide também para vos dizer que é interessante a próprio conceito de defesa da cidade de Lisboa se afasta da própria cidade de alguma maneira e essa primeira linha de defesa é nesta época conceptualizada precisamente através da construção de duas fortificações em cada um dos lados mais estreitos do rio primeiro no Porto Brandão naquilo que é hoje o Porto Brandão segundo naquilo que é hoje a Torre de Belém aqui estão a ver a torre enfim monumento nacional mas muito pobremente tratado a torre hoje no Porto Brandão a torre de São Sebastião da Caparica muito mal tratadinha uma pena e a Torre de Belém esta mais airosa não é? mais conhecida e mais bem tratada mas precisamente esse reparem esse conceito de defesa da cidade que já não repousa na muralha medieval mas que se projeta fundamentalmente na defesa do Tejo porque realmente a competição que virá é uma competição que se faz essencialmente no mar e depois claro mais tarde São Sebastião portanto o Bugio e São Julião da Barra mas neste período temos estas testemunhas realmente deste processo de abandono de alguma maneira da defesa na própria cidade e da colocação do essencial da defesa na própria Barra enfim Barra não propriamente mas aqui nesta zona apertada do Tejo não é? Bom um fenómeno muito interessante e que também vos fará por certo ecos para os dias de hoje é realmente é que este processo de em que a muralha é engolida este processo em que a Ribeira se transforma uma zona central da cidade é um processo que se faz através de aterros muito significativos ou seja para lá da muralha aterra-se o rio e conquista-se espaço ao rio o Terreiro do Passo é isso mesmo aquilo que é hoje o Campo das Cebolas portanto sensivelmente neste período ou aquilo que é hoje ali a zona da Marinha portanto ali a zona comum o Pátio da Marinha tudo isso isso está documentado arqueologicamente portanto para o Terreiro do Passo mas enfim trago-vos aqui um outro caso que é o caso precisamente do Corpo Santo ali do Largo do Corpo Santo foi um dos primeiros em que se identificou isto em que precisamente além de se descobrir os vestígios do palácio que ali existiu a partir de finais do século XVI portanto a partir do último quartal do século XVI o Palácio do Escorte Real sob este palácio foi precisamente detetados os vestígios de um grande aterro cheio de lixo que é precisamente este processo de conquista da cidade conquista de território da cidade face ao rio e depois lá na base estava um navio estropeado que nós conhecemos como o navio do Corpo Santo portanto estava lá um navio atirado ou seja permite naturalmente outro tipo de reflexões e por fim dizer-vos também que este processo está também plasmado e muito bem plasmado para este período um bocadinho menos mas também temos alguns dados a própria atividade marítima a própria atividade náutica de construção e reparação naval está documentada também do ponto de vista arqueológico aquilo que estão a ver é uma escavação que se fez na praça do município numa altura em que o próprio edifício dos espaços do conselho estava a ser objeto de reabilitação e estão a ver uma peça náutica assim a voar no ar portanto ela não está no mar está no ar neste caso portanto se trata precisamente desse do reconhecimento de uma área de reparação construção naval ligada ali à zona precisamente da Ribeira das Naves portanto também este este fervilhar da atividade ribeirinha da cidade de Lisboa do ponto de vista da construção naval tem sido reconhecido tem sido reconhecido na cidade muito bem fazendo aqui uma ligeira interjeição no discurso brilhante do meu colega um dos aspectos que precisávamos de conhecer melhor na Lisboa-Manuelina relaciona-se com os próprios espaços domésticos e residenciais isso acontece por um cúmulo de razões a primeira razão é o facto de essas habitações algumas delas edificadas mesmo durante o reinado do Manuel terem continuado a uso inclusive até aos dias de hoje e portanto são residências têm as suas arquiteturas conservam todos os vestígios de todas as alterações que foram produzidas depois do reinado do Manuel mas não estão disponíveis para o estudo arqueológico uma outra dimensão do problema relaciona-se com a forma como a própria arqueologia é vista de uma maneira genérica ou seja quando se pensa em arqueologia e lembrando aqui as palavras de uma colega e amiga italiana arquiteta a Daniela Dermano e rato e escavatório pensa sempre nos arqueólogos como os ratos que escavam portanto do chão para baixo e cada vez mais a arqueologia vai tentando em Lisboa não ser apenas isso ou seja haver também por parte da arqueologia mais uma vez uma área que é interdisciplinar e onde se cruza a história da arte a arquitetura e a arqueologia estudar justamente a arqueologia vertical portanto a arqueologia murária detetar e registrar esses elementos que estão muito disponíveis em Lisboa são muitas vezes disponibilizados em Lisboa pelas obras de reabilitação urbana quando se procede à remoção de rebocos ora claro que conhecemos alguns casos mal estudados muito conhecidos e mal estudados como o caso do pátio do Carrasco ou uma outra habitação na realidade duas que foram escavadas no jardim do palácio dos contos Penafiel mas aguardamos que esses dados sejam libertados pelo escavador mas para vos dar uma outra imagem num conjunto relativamente amplo situado no Largo do Contador Mor portanto ao pé da igreja de Santiago que apanha o Largo do Contador Mor e a Rua das Damas onde a documentação situava e cito Casas da Rainha Dona Leonor o projeto de reabilitação passou pela desmontagem ou seja pelo eufemismo de destruição de todo o interior do palácio portanto a única coisa que ficou do palácio foram as paredes mestras tudo o resto desapareceu esse tudo o resto era na sua maioria com mais ou menos qualidade obra do século 18 e 19 é certo mas justamente durante as picagens de parede para portanto para dar um tratamento às paredes o que apareceu foi aquilo que vocês estão a ver nesta imagem apareceram na realidade quatro portais manuelinos mais ou menos escalavrados pela obra um deles foi até bastante escalavrado pela obra de tal maneira que eu não o apresento ele está parcialmente tapado ali do lado direito mas estes estes portais manuelinos motivaram inclusive uma guerra da Câmara Municipal de Lisboa não com os arquitetos mas com o dono de obra e por fim a ideia foi bem acolhida por parte do arquiteto Valsacino e do arquiteto Manuel Mateus de integrar estas estruturas no seu próprio projeto arquitetónico mas digamos que quatro portais não fazem uma escada ou seja nós para todos os efeitos são elementos isolados muito relevantes artisticamente relevantes mas que não nos permitem de maneira nenhuma compreender o que eram as casas da Rainha Dona Leonor no século XVI um outro exemplo da Arqueologia e da Arquitetura foi desenvolvido pelo Serviço de Arqueologia do então Museu da Cidade pela doutora Manuela Leitão no Largo das Alcaçarias permitiu reconhecer uma série de realidades mas uma das realidades que permitiu reconhecer foi aquela que tem sobre o vosso lado direito permitiu identificar todo um pardão quinhentista com um janelão que foi integrado depois no projeto de reabilitação e permitiu reconhecer à frente aquilo é como se fosse um corpo avançado de uma habitação uma sequência de restos de pilares que já não estavam funcionais também quinhentistas trata-se de um exemplo de arquitetura doméstica no Largo das Alcaçarias que encontra digamos que uma um paralelo muito próximo nas habitações que nós conhecemos da Rua Nova dos Ferros ou da Rua Nova dos Mercadores ou seja habitações que são construídas sobre uma base de pilares e enfim digamos que combinamos deixar isto assim um bocadinho levantando apenas o véu e que poderá constituir se um dia for bastante estudado poderá constituir eventualmente um modelo específico da arquitetura doméstica lisboeta deste período sigo 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 muito bem e embora isto é do Quarteirão dos Lagares onde também foi identificado os restos de uma habitação clientista aí bem trabalhados em sucessivas campanhas por sucessivos intervenientes onde vemos vestígios um pouco mais tardio já do que a época manualina mas evidentemente corresponde às intervenções que tiveram lugar neste sítio após a sua primitiva instalação eu vou ouvir a palavra agora um outro fenómeno certo para este período é a questão da expulsão dos muçulmanos e dos judeus ou seja a cidade baixa medieval após a reconquista cristã permanecem comunidades muçulmanas e judaicas no território português em morarias e em judarias portanto em bairros próprios na verdade havia muita fluidez mas enfim em todo o caso em bairros próprios desempenhando as suas atividades tendo-se o próprio quadro administrativo e tudo isso e portanto essas comunidades permanecem permanecem com os seus sepultamentos em linguagem enfim tudo isso portanto permanecem na cidade mantendo todos os seus ritos e com a sua mesquita tudo isso ora o que é que sucede no reinado do Manuel naqueles primeiros anos do reinado do Manuel aquilo que se chamou o decreto de expulsão na verdade uma norma dentro daquela lógica de reforço e de uniformização daquilo do reino de obrigação de conversão ao fim e ao cabo não há cristãos não há judeus e mouros neste reino neste reino aqui ali ao lado já pode haver em Marrocos já pode existir mas aqui não pode existir e portanto ou se convertem mouros e judeus portanto musulmanos e judeus ou tem que sair dos reios do reino de Portugal e dos algares e portanto isso sucede e portanto aquilo que nós vamos assistir no período imediatamente subsequente não sei se é imediatamente subsequente mas seguramente que após este este fenómeno é que toda uma série de estruturas associadas aos estas neste caso estamos a falar da comunidade muçulmana estamos na moraria uma série de estruturas associadas à comunidade muçulmana são desmontados nomeadamente um elemento do próprio cemitério muçulmano que é portanto os antigos as pedras do antigo cemitério muçulmano são vendidas e esta pedra vai ser redescoberta há quando da escavação dos anos 60 no Hospital Real de Todos os Santos esta pedra é recuperada lá ou seja a pedra foi reutilizada para fazer o Hospital Real de Todos os Santos portanto dando esta ideia de desmantelamento de uma comunidade muçulmana que mesmo depois da reconquista aqui tinha ficado com todos os seus ritos todas as suas tradições todo o seu quadro administrativo e que nesta altura é pura e simplesmente eliminada eu acho eliminada demasiado forte já vão perceber porquê aqui estão os vestígios desse cemitério bom aqui na verdade no cemitério anterior enfim mas para vos dizer que há toda uma série de contextos funerários vou abreviar há toda uma série de contextos funerários que são simplesmente anulados digamos assim anulados para a construção de novos edifícios portanto de alguma maneira sejam contextos funerários funerários que são portanto é mais complexo do que isso este caso é mais complexo do que isso mas em todo caso para dar uma nota geral portanto complexos de funerários que são eliminados e que são os espaços utilizados com outro fim sendo a pedra nomeadamente vendida para a construção do Hospital Real de Todos os Santos e espaços de olaria espaços de olaria neste caso estamos no quarteirão dos lugares a ordem dos slides está trocada portanto uma das atividades que a comunidade muçulmana de Lisboa na época medieval tinha era a atividade a maioria deles eram oleiros graças aos trabalhos da Filomena Barros sabemos isso portanto a maioria da comunidade era oleiros de resto aqui tem uma representação daquilo que era a moraria nesta época aqui uma zona de Habitat aqui a zona do Arrabal de Novo ou Olarias precisamente uma zona onde se desenvolveu esta atividade oleira e portanto isto neste período há uma tentativa e depois aqui assim já agora desculpem a zona do cemitério portanto cemitério Olarias o espaço do Arrabal portanto o espaço do Habitat propriamente dito depois o espaço do cemitério é anulado alguns espaços da Olaria são anulados este é um exemplo deles estão a ver o fundo de um forno o fundo do forno de Oleiros e aqui alguma produção cerâmica ali as cinzas da queima da compostão portanto para o fabrico das cerâmicas e em cima deste sítio é que se constrói este pequeno palácio portanto a ideia de criar uma coisa nova a ideia de romper com a comunidade que aqui existia portanto constrói-se aqui assim um palácio isto século XVI adiantado não é coisa do reinado Manuel I mas é um tocado essa tentativa realmente de anular a moraria e de construir a então chamada Vila Nova uma coisa nova uma coisa que desapareceram as diferenças desapareceu esta comunidade está integrada no reino são súbditos como aos outros claro que em outras zonas do mesmo bairro da Olarias e até ao século XX continuam a produção cerâmica o que me leva a pensar será que toda esta gente se foi embora mesmo será que esta gente foi para Marrocos alguma foi seguramente aliás vão nesta mesma época estar ao serviço das praças portuguesas em Marrocos sabemos disso portanto aqui não podiam mas lá já podiam porque lá não há tantos portugueses e portanto é preciso usar Mouros e os judeus não sei se todos se terão ido embora ou simplesmente se terão batizado é fácil batizar não é e portanto são batizados em vez de se chamar Youssef passam a se chamar José etc etc e a verdade é que e este é o ponto a verdade é que a atividade a doleira namoraria continuou de forma muito expressiva até aos nossos dias quem sabe por alguns filhos destes muçulmanos que se converteram e que passaram a ter um nome cristão portanto desapareceram como muçulmanos o que faziam dentro das portas de casa isso aí já é mais difícil perceber muito bem e passamos da esfera urbana com uma profunda espessura histórica para aquilo que assusta sempre as pessoas quando ouvem um arqueólogo que é muitos cacos muitos cacos muito eloiça e de facto essa parte coube-me a mim e começar por referir um aspecto que já há bocado aflorei assim muito ou de leve e que se sente bastante em Lisboa ou seja quando as cidades estão ocupadas quando as cidades quando as construções estão a uso há uma tendência para não se verificar a acumulação de detritos no interior dessas residências o que nos parece lógico e bastante assiado claro que isso levanta para os arqueólogos um problema ou seja temos as estruturas mas depois não temos toda a esfera objetual associada a essas mesmas estruturas no entanto em Lisboa nós temos uma abundância enorme de materiais datados do reinado do Manuel a questão é que esses materiais que foram enfim descartados durante o reinado do Manuel nos vão aparecer justamente nas frentes ribeirinhas nas zonas de despejo de detritos ou nas zonas onde os aterros promovidos a partir dos finais século XV do reinado do Manuel vão precisar desses detritos para serem eles próprios constituídos ora esses aterros e como o professor Teixeira há bocado disse muito bem os arqueólogos gostam de escavar coisas esquisitas uma das coisas esquisitas que é o sonho de qualquer arqueólogo é dispor de aterros urbanos ricos em elementos e sequenciais e sequenciais e Lisboa tem isso mesmo porquê? porque justamente na frente ribeirinha no Largo do Corpo Santo como bem próximo também numa outra intervenção no mesmo Largo junto à Rua do Arsenal como no Pátio de Marinha uma intervenção também dos anos 90 no quadro da expansão metropolitana ou mais recentemente e de forma também muito exuberante no Campo das Cebolas se fez o reconhecimento e a identificação justamente desses dois grandes momentos de expansão para a zona ribeirinha ocorridos no reinado de Dom Manuel e depois um bocadinho mais tarde no reinado de Dom João III e essas 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 embalagens de objetos vão nos dar algumas novidades para o reinado de Dom Manuel desde logo isso começa aqui com exemplos de porcelanas esta peça que é dos finais do século XV ao início do século XVI que é uma matéria que está a ser aliás estudada por uma orientanda nossa partilhada de doutoramento a Sara que são porcelanas que vêm muito antes de muito antes de Lisboa estabelecer as suas conexões diretas com o China ou seja o nosso contacto no Oriente desde o início motivou a procura deste tipo de objetos exóticos e altamente valorizados pequeno parênteses talvez essa a raiz de uma tara portuguesa pelas porcelanas na medida em que como vocês sabem nós temos uma preferência pelas porcelanas que mais ninguém tem na Europa e o que constitui a felicidade dos nossos antiquários que muitas vezes compram na Holanda e no Reino Unido lotes de porcelana que depois são vendidos a preços bastante mais caros em Portugal portanto continuamos com essa recessão pela porcelana da China mas temos aqui um exemplar justamente muito antigo ou temos aqui um outro exemplar identificado na cadeia de balde de jugo também da primeira metade do século XVI provavelmente ainda durante o reinado ao Manuel e que são bens que chegam a Lisboa chegam não são bens para serem usados obviamente cotidianamente nas refeições mas que são bens de prestígio e de tal forma Lisboa capitaliza este papel de porta giratória de entrada do mundo para a Europa que as porcelanas tão precoces em Lisboa são tudo menos raras são relativamente frequentes e portanto para vos dar um exemplo uma colega nossa japonesa Ittsuko Miyata estava a fazer uma tese de outramento sobre porcelanas na Península Ibérica tinha acabado de estudar Sevilha onde tinha pequeníssimos conjuntos de porcelanas séculos XVI e XVII tinha estado em Santiago de Compostela onde conseguiu repertoriar três fragmentos de porcelana da China nas escavações dos passos dos arcebispos de Santiago e quando se veio encontrar connosco no Largo dos Chafris dentro de repente apareceu num cachote cheio de cacos e ela ficou absolutamente esmagada pela quantidade precoce de porcelana que ela nos acabou por parcialmente incluído na sua tese e dizer é espantosa a quantidade que vocês têm em Lisboa quer dizer estamos aqui ao lado em Santiago ou em Sevilha e nada a ver quer dizer quantitativamente é outro mundo é outro cenário e é este cenário que nós começamos a ver logo desde o reinado de Tom Manuel portanto desde os inícios do século XVI até ao final do seu reino estes vamos olhar um bocadinho para estes aterros isto são entulhos para estes entulhos para os objetos que estão a integrar estes entulhos no Corpo Santo no Pátio de Marinha nos chafariz de dentro no campo das escolas enfim não temos está enfim ainda uma etapa muito precoce do seu tratamento para vermos o que é que lá surge o que é que estes objetos que conexões é que estes objetos nos estão a estabelecer da cidade e da sociedade de Lisboeta com o resto do mundo e quando olhamos para um bem raro nos inícios do século XVI a primeira metade do século XVI que é o vidro aquilo a que nós assistimos é uma relativa ocorrência do vidro menos vulgar por exemplo do que a porcelana mas onde identificamos quer produções renanas portanto da zona da atual Alemanha quer estas produções que são chamadas Midefiori de Veneza de Moran ou vidro soprado e torcido também decorado veneziano portanto estes objetos são objetos notem estes objetos são objetos de prestígio que são descartados no primeiro quartel do século XVI portanto quer dizer se estes são os descartados imaginemos que outros terão ficado mais intactos nas residências ou outro conjunto muito interessante que começa a aparecer nos finais do reinado do Manuel que são os chamados greses também da zona do Reno em particular um canjirão que tem uma cara barbada chamado Bartman ou Belarmino porque há quem o acessimos não tem fundamento ao cardeal Belarmino que são produzidos na zona do Reno e que chegam também em Lisboa atenção chegam em Lisboa em quantidades que não chegam no norte da Europa por exemplo na cidade de Londres nós temos o registro alfandegário de 1600 uma data muito mais tardia eu sei que estes produtos continuam a ser fabricados e circular e a cidade de Londres importou em 1600 2 milhões de jarros destes portanto quer dizer em Lisboa temos não nas quantidades que obviamente tem isso não tem tanto a ver com preço tem muito mais a ver com gosto ou seja em Lisboa não há o gosto e a preferência por esse tipo de peças que há em Londres tal como em Londres não há a preferência pelas porcelanas que nós temos aqui em Lisboa aquilo que chega e que e é talvez um dos aspectos que mais impressiona os arqueólogos nestes níveis manuelinos dos aterros da zona do Passo Real ao fim e ao cabo e da Ribeira das Naus é a majolica italiana a majolica italiana que nos chega com cronologias dos vasos definidas destes finais do século XV em alguns casos nomeadamente a bela dona que vem aqui do lado esquerdo do lado corpo santo assinada portanto é uma peça de qualidade a outra não é assinada tem o senhor ou outras bela donas que são compulsadas sobretudo na zona do Val do Rio Arno Montelupo nas proximidades de Florença portanto nomeadamente pelo centro de Montelupo Fiorentino que nos divulgam temáticas cromáticas estéticas renascentistas que nos chegam com as próprias luiças mas não só porque em Lisboa nestes aterros se recolheram estes dois objetos um dos quais está cá em exposição no Museu de Lisboa Palácio Pimenta da direita que é um pequenino fragmento com as armas reais de Portugal à vossa esquerda tem um outro prato do Pátio de Marinha também destes aterros com as armas reais de Portugal em Grinaldadas isto são peças de encomenda e cometendo aqui a insanidade de recordar lembrem-se destes pequenos fragmentos pequenos e discretos fragmentos de cerâmica com as armas reais de Portugal quando forem ao Museu Nacional da Arte Antiga e virem os medalhões os medalhões renascentistas exatamente com a mesma temática e com a mesma cromologia mais uma vez a quantidade de majólica é bastante significante e tratam-se sempre de peças de aparato quando nós olhamos para a iconografia quinhentista nomeadamente o Renato Emanuel sobre a forma de tomar as refeições e temos duas belas imagens nos livros de horas uma é do rei a outra é entre aspas burguês como foi muitas vezes apelidado vemos que elementos metálicos de estenho ou de prataria ou elementos cerâmicos que estão em exposição portanto estão em posição de aparato são para mostrarem este aparato não são para comer e a maior parte destas peças são peças que estão a cumprir essa mesma função de aparato social muito mais do que para serem propriamente utilizadas algumas produções marginais que os arqueólogos gostam muito de falar nomeadamente estas peças esgrafitadas que também vêm da Itália de Pisa portanto é sempre o eixo florentino e o papel do rio que passa em Florença e que desagua justamente em Pisa que exerce este papel de autostrada para o suplemento das produções aleiras renascentistas italianas ou se formos para uma outra esfera um aspecto que aliás o professor Teixeira já muitas vezes sublinhou a importância que continuam a ter vem de trás vem do século XV sobretudo as importações do sul de Espanha nomeadamente das regiões de Sevilha e em menor quantidade nesta altura de Valência mas Sevilha inunda o mercado português inunda o mercado lisboeta não apenas com o seu azeite que vinha naquelas naquelas ânforas da época moderna e estamos a ver ali o primeiro modelo destas ânforas andalusas que normalmente transportavam azeite mas sobretudo ao nível das peças utilizadas para o consumo à mesa ou seja os pratos e as escudelas nos quais se come que eram maioritariamente para já para já ainda não temos provas para o Reinaldo Manuel da sua produção lisboeta mais tarde nos meiais dos séculos já nos começam a surgir referências documentais e elementos arqueológicos que sugerem a sua produção no aro de Lisboa de Lisboa cidade e arredores mas são estas peças sevilhanas que vêm em quantidades gigantescas com uma percentagem muitíssimo mais elevada do que as majólicas do que os porcelanos do que os vidos do que os cabezes renanos para Lisboa e que são utilizadas propriamente no dia a dia das populações num fenómeno que o professor Mário Varela caracterizou e vem há imensos anos há 40 anos como digamos que o correlário de um processo da individualização da forma de tomar as refeições ou seja se pensarmos em se pensarmos na época medieval musulmana a forma de tomar as refeições é gregar e as pessoas servem-se de um mesmo recipiente isso passa para a idade média portuguesa ou seja quando nós olhamos para as louças do século XIII e ainda do século XIV ainda se verifica no século XIV começa-se a verificar uma diminuição do tamanho de peças lá está o arqueólogo a falar de cerâmicas as cerâmicas são um meio não são o nosso fim tem de ser para o arqueólogo sempre o meio justamente é traduzir este fenómeno esta tendência de individualização dos objetos de mesa e quando chegamos ao reinado do Manuel não há praticamente peças de comensalidade agregária as peças são individuais e a maior parte delas porque tem este revestimento vidrado portanto são mais facilmente lavadas a comida não adere tanto é uma questão de gosto que se vulgarizam a partir do reinado do Manuel com várias produções azul e granto Isabela Politron portanto um roxo negro azul reflexos metálicos metade verde metade branco estas mentes polgares ou algumas peças mais cuidadas nomeadamente aquela peça que está no canto do teu esquerdo uma corda seca conhecemos as cordas secas dos azulejos produzidos no bairro de Triana em Sevilha aquilo é um prato de Triana em corda seca aparece em pequenas quantidades bom as nossas pequenas quantidades são mais do que em seguida conhecem pouco pouca quantidade no centro produtor mas que nos chegam também ou aquela peça que está no canto superior no vosso canto superior esquerdo que é uma peça sevilhana que imita digamos que democratiza a salva de prata portanto a salva de prata ou de latão que é obviamente mais onerosa a azulejaria nos sinais do reinado do Manuel continuamos a chegar à azulejaria valenciana que é aquela que vem aqui do lado esquerdo do reinado do Manuel não temos exemplares da azulejaria sevilhana a não ser aquele azulejo gótico em relevo que surgiu justamente também no lar do Corpo Santo nos tais aterros juntamente com isto há alguma parafernalia metálica os contextos arqueológicos têm sempre muito poucos metais e têm muito poucos metais por uma razão muito simples quer dizer o prato mesmo de porcelana partiu-se vai para o lixo o jarro de vidro partiu-se vai para o lixo a peça metálica escangalhou-se é reciclada e isso provoca uma grande reciclagem de metais e portanto os metais não são muito frequentes no registro arqueológico de Lisboa os metais sobretudo também desta altura e compreendem-nos as mais variadas funções no entanto estes metais têm outra coisa que se lhe diga aqui temos um dedal aqui provavelmente o fecho de um livro aqui em baixo um fecho de um móvel mais alguns apliques provavelmente no bibliário boa parte destas peças não são produções de Lisboetas desde o século XV que se estabeleceu digamos que um circuito com o mar do norte com as zonas do mar do norte europeias de circulação de produtos de cobre ou mesmo de lingotes de cobre que vem para Lisboa por troca com os produtos que nós trazíamos primeiro de África e depois do Oriente e é provável que algumas destas peças aquele dedal é o certeza não sejam produções lisboetas ou inclusive alguns objetos mais excepcionais como este este pequeníssimo pendente vem não chega a dois cêntimos de altura em ex-vich de Santiago portanto peças que também vêm de fora de Lisboa ou outros achados mais inesperados em contextos arqueológicos ou que as pessoas não estão à espera de verem contextos arqueológicos como aquela peça parcialmente cortada que vemos em cima ou as lascas que delas se soltaram em baixo que é marfim norte-africano portanto temos também o achado de algum marfim e depois temos aqui um elemento muito importante que são estes estes esbúzios os cauris o cauri o cauri é muito importante e claro que para os europeus da altura é com certeza um objeto exótico e engraçado que se possui mas em contexto norte-africano norte-africano em contexto sul-africano o cauri é um objeto de prestígio e que integra justamente a parafernália da ornamentação social das faturas se formos para o oriente para portanto para a Malásia o cauri era era o dinheiro e aliás é uma das coisas que os portugueses fizeram e muito bem foi justamente apropriar-se de Maláquia e apropriar-se de Maláquia apropriaram-se do dinheiro porque as importações de cauris desembocavam em Maláquia e portanto quando conquistamos Maláquia conquistamos o instrumento financeiro daquela região e depois obviamente isto vai nos navios com as pessoas e acaba por nos surgir em contextos lisboetas outras importações a de cima não é uma importação é uma inspiração numa importação que vemos aqui embaixo um vaso com decoração de pedras de quartos com sapos portanto um vaso ornamental de produção norte-alentosana provavelmente dos trebôs também desta altura que são importações do nosso território é certo mas que são muito importantes por um aspecto que já vou mostrar e que se deve à Joana Torres e ao professor André Teixeira portanto estes elementos digamos que nos reproduzem todas estas conexões que se estabelecem e que convergem em Lisboa e que se expressam através dos elementos objetuais que acabamos de ver uma outra dimensão arqueológica prende-se com a nossa sensibilidade a sensibilidade dos arqueólogos e a nossa perceção por vezes mal-lhe-me necessita aqui há uns anos o professor Teixeira e eu fizemos uma comunicação sobre uma joia italiana e o professor Teixeira provocou-me aqui um choque com um artigo que entretanto já publicou com a Joana Torre que se prendia com o inventário do conde de Don Teodósio do duque de Don Teodósio do Paragasso de 1559 bom 178 e uma das coisas que Joana Torre e André Teixeira fizeram foi como o inventário é tão tão pormenorizado que no meio a todos os objectocinhos organizar os objectocinhos por preço e isso provocou um enorme choque para mim como arqueólogos porque eu adoro adoro números adoro números e ainda não falei de números hoje praticamente mas se virem ali a barra vermelha vemos uma talha de 800 litros vejam o preço de uma talha de 800 litros agora vejam aqui o preço de um prato de feiança de veneza ou seja de majólica italiana ou de um prato de porcelana ou seja quando nós arqueólogos encontramos um prato de porcelana ou uma majólica bela dona assinada ficamos entusiasmadíssimos que coisa extraordinária meus caros uma talha de 800 litros aquela coisa feiosa era muito mais tinha muito mais valor do que um prato de porcelana ou um prato de feiança e é este cruzamento muito giro entre a documentação a hipnografia os outros saberes e a arqueologia que nós temos de fazer às vezes até para nos chamar a nós próprios agora este é um testemunho muito pessoal às vezes para nos chamar a nós próprios arqueólogos um bocadinho à terra há tem muita porcelana coisa fantástica um ambiente muito rico se eu tiver cinco ou seis talhas no mesmo contexto se calhar as talhas valiam 30 ou 40 pratinhos de porcelana portanto vamos relativizar as coisas em função daquilo que conhecemos da época de qualquer das formas este cruzamento de saberes depois acaba por resultar em coisas engraçadas como esta que é tirada de uma ideia nossa da instituição de Ceuta de 2015 2016 e 2017 entre Lisboa e Ceuta que é o quadro já do Renato João III portanto de década de 1530 professor Paulo Fernandes corrija-me se se eu estiver em grande onde vemos portanto uma criada a atiçar o couro no fogareiro e depois uma série de objetos aqui em redor eu chamava a vossa intenção para a correspondência dos objetos que vêm na economia com os objetos da arqueologia incluindo a colher de pau que é do largo do corpo santo que o achado excepcionalmente se preservou e os fogareiros nós temos mas temos muito incompletos e no entanto quais a terminar é um traço identitário lisboeta gosto sempre de referir isto a um testemunho do século XV portanto uma pessoa que vinha numa comitiva papal do Giacomo Cervani que diz de Lisboa que era uma cidade infecta porque em todo lugar cheirava a sardinha assada aqueles cozinhavam na rua em fogareiros e revolteavam ad náusea e que era impossível chegar a casa sem chegar a cheirar a sardinha assada portanto o que nos remete também para uma outra dimensão da história da arqueologia da antropologia que é a dimensão sensitiva ou seja nós somos tributários de uma sociedade luminista expositivista muito científica somos inodoros esta sociedade estas sociedades a sociedade do Manuel é uma sociedade extraordinariamente olfativa e por isso eu pelo menos por isso eu me maravilho quando vou por exemplo a um mercado de especiarias no norte de África ou no oriente quer dizer aquilo para mim é um festival de olfatos ao qual eu não estou habituado e consigo distinguir os cheiros e aquilo estimula-me nós perdemos tudo isso não podemos esquecer que estas sociedades são são olfativas e portanto Lisboa era muito olfativa para o bem e para o mal há quem goste há quem não gosta de sardinha assada para ir fora para ir fora mas pronto e cá cá temos a imagem também está fora da refeição e dos objetos pessoais usados na refeição sendo que em Lisboa temos digamos que a sorte de ter uma malga de pau preservada que também é um chave bastante raro e que aparece por exemplo no inventário da infanta Dona Maria toda a luça era quase toda a luça era de comer era de pau que nós obviamente em arqueologia não temos mas enfim mas temos saltitando quase para o fim e a noção que se tem em 1904 no grande hospital do que é uma boa alimentação diária pão e vinho 459 gramas de carne de peixe isto é que é uma boa alimentação e e com isto vamos terminar quero fechar e vamos fechar com esta imagem reparem a dimensão da escala foi estudada pelo professor Teixeira da Quartelão dos Lagares e outros colaboradores portanto é achada no contexto da oleria é uma plaquinha tem 4,4 cm de largura maior de coisinha pequeníssima feita por um oleiro eventualmente de tradição islâmica se não islâmico na origem mesmo e o que ele representa neste objeto que não sabemos se é uma pega e uma de uma malda se é uma placa decorativa mas com grande qualidade muito mais qualidade do que a fotografia que é um bocadinho de casa e como nós vemos é justamente a imagem do meu Manuel do Leme por o lado a subir por duas aves e com isto terminamos e com isto